Fala um patriota, vamos falar sobre a política nacional aqui, o que que aconteceu nesse negócio da CPI da Covid foi uma, totalmente uma armação do STF, né, a Suprema Tortura Federal, que intervém em tudo. Você vê, a mentalidade desses, entre aspas, pseudo-juízes do STF, são de um Estado interventor. A raiz do Estado brasileiro é socialista, e esses pseudo-juízes são socialistas até da extrema esquerda. O STF virou um partido de extrema esquerda, né, mas vamos ao vídeo, ao tema. O tema foi que eles deram aval pro Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Maia instigado, o Rodrigo Maia, o outro, Davi Alcolumbre, de pautar essa CPI à força. Ele queria, porque estava sofrendo pressão, pressões ali dos socialistas ali, dos comunistas, dos senadores. Por isso que fica a dica, comecem, pessoal que vê os vídeos, até futuramente, pense, renove o Senado, o Senado também principal, eles que pautam o impeachment dos sinistros do STF. Se tivessem já feito essa Constituição, brindou essa instituição ao STF, só o Senado pode abrir um processo de impeachment. É um processo de impeachment do ministro, o certo era ter votação popular, fazer uma enquete, levar lá qualquer comarca, ajuizar, aí levar lá pro deputado, pro deputado apresentar o pedido, junto com alguns senadores, e serem feitos votação popular, pra ajuizar essa ação contra esses ministros. Porque, olha bem, esses caras, a grande maioria deles, são corruptos, já se corromperam, não é por causa de se receber um dinheiro indevido, ilícito, não. Se corromperam a sua inteligência, a sua forma de julgar imparcial, se eu entenderam, eles já se perderam no meio do caminho. Essa Constituição socialista nossa, nem ela eles seguem mais, por quê? Eles criaram um monstro estatal que os próprios começam a devorar. E tudo resume na figura do Renan Calheiros. Renan Calheiros é a figura mais abjeta que pode existir da política brasileira, dentre outras socialistas aí. Ele é a forma decadente do como que o povo brasileiro ainda não sabe votar. votar num senador, o cara corrupto daquele, ainda mais elegeu um filho dele como governador. Que o pessoal do Nordeste comece a conscientizar, porque, também, quando eu falo isso, é porque evitar essas dinastias dessas famílias socialistas, sugadores de dinheiro estatal. Quanto mais esses caras pegam mais estatal, o que que sucede? Tudo estava já combinado, ali, dele assumir quem ia ganhar. Ali, já era carta marcada. E essa carta marcada é para ajudar o tucano petismo na eleição do ano que vem. separar a pensão. O Lula, ele tem relações com Renan Calheiros, Renan Calheiros tem relações com alguns governadores, e ele é oposição. Dois opositores ocupando os cargos, os cargos primordiais, dentro de uma, o CPI, o relator e o vice, o relator. O que que acontece? Parece que é isso que acontece, a corrupção da inteligência, também, da política. Tudo em emenda, é. Quanto mais o povo fora do debate, é melhor para esses corruptos socialistas, interventores estatais. Eles colocam sua agenda pessoal, de interesse pessoal, enquanto a saúde, educação. Não adianta aumentar dinheiro para a educação, se a educação nunca vai ser uma de qualidade. É isso que ficou mostrado durante esses anos todos, que os governos socialistas querem manipular, fazer lobotomia e não ensinar o ser pensante a refletir. Renan Calheiros é um exemplo disso, é um cara que está na política, está fazendo fortuna, nunca votou uma coisa boa para o país, nunca defendeu uma pauta anticrime, uma pauta estruturante de uma reforma. É um cara que é um verme dentro da, ali do Senado, dentre muitos ali que, tipo, são exemplos aqui. Ele como jogador foi muito bom, fenomenal, mas como político é um desastre, é um romário. E é aquela leira. Dois desastres ambulantes da política brasileira, a Xanxota, Tiririca, tem um outro lá, Cajuru também, esses caras são um desastre das pessoas que não sabem votar, não veem o que essas pessoas defendem. Senado Calheiros veio de Alagoas. Alagoas é um estado que está muito mal, votando muito mal, tomara que eles acordem. Há tempos, né? Começa a regenerar lá. Sergipe também. Esses senadores, cara, ficam oito anos, cara. Oito anos. Pense antes de votar num senador e pôr um bosta igual o Renan Calheiros ali. O cara não tem plano do Brasil. Então, plano pessoal. O plano pessoal dele é acima de qualquer meta favorável ao país. Fiquem com esse vídeo. E quanto mais estados, mais socialistas aparecem. Vamos votar direito. Esses caras são um lixo na sociedade política. Quanto mais as pessoas se afundam naquelas merda, naquelas redes sociais como TikTok e Quai, Esses caras começam a blindar-se junto com o Establishing e o Cômodo Globalismo. Foi.